Bom galera que acaba o número aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo com o canal de Rockshig E galera, hoje eu trago aqui duas partidinhas ranqueadas É, que eu joguei com o iBooks, altas ranqueadas saí de volta É, o iBooks ainda tá pegando o ritmo, porque ficou quase 3 meses sem jogar a ranqueada aqui no Rockshig Fazia muito tempo que eu não jogava Aí foram duas partidas frenéticas E a segunda partida, mano, foi um negócio sensacional, mano Sério, foi uma partida que dá pra colocar umas duas partidas dentro de tão longa que ela durou, sabe Então, eu espero que vocês gostem Não se esqueça aqui do like, de se inscrever E vocês podem comprar aí, tem jogos de Rockshig lá na loja logo Usando o código KB, vocês ganham 6% de desconto Além de eu dar aí bastante canal Então, bora para as partidas Tamo junto, oh yeah Vamos lá, iBooks, só partida de clube, mano Ô louco Que isso McLaren, nossa, olha isso como tá a nossa McLaren Coisa mais, né Se eu não jogava aqui, a gente tá Beleza, a gente tenta, então Saiu o cara ali em umas 3 divididas seguidas Vai voltar, você pega? Hum, quase Eu fui ainda bampado ali em seguida Ah, devia ter Você vai? Eu vou Beleza Pega aqui o buchizinho Tá com eles Boa Um cara errou No buchizinho Acho que eu cheguei Pampei o cara Ai Sabia que você tava atrás Bela Esperava mostrão, só que não foi Ai, quase Eu deixei o bucho ali atrás, tá Hum Mano, eu tô com o rastro amarelo Esqueci de mudar meu rastro Me incomodando Toquei Quase E o buchizinho aqui já Foi? Ai, travessão Que azar, velho Ainda tentei bugar um cara Ah Ó, o cara pegou Deixa eu afastar Hum Eu fui no bloquizinho ainda ali Ah Você chega, né Ah Que eu não consegui defender Ai, viu que isso foi por muito pouco, mano Se você me mais pra cima Sim Vamos lá tentar fazer um empate, então Ih, sobrou Foi em cima Pra não deixar ele chutar Ah, achei que você ia ali Relaxa Joguei a bola pra frente Hum, tirou Sua Bela Ao meio Sua Consegui Chegar Ah Só faz Ah O cara tirou Vou os dois Em cima É, foi os dois Muito fraco Meu toque Eu não chutei Porque eu não tinha Ambush também Nossa Desculpa Eu tirei para o canto De garantia Mesmo O cara que tentou me explodir Hum, bala entrou Juro que ia na troca O outro ficou atrás de mim Pra tentar me explodir Eu consegui evitar Só que Sobrou para o outro Bela Meu toque foi ruim Deixa o cara Sem blush Boa Chegando no meio Nossa Que toque Pena que eu não consegui chegar Mas voltou Nice Ai Bucks Linda demais Cara Você fez um bait De um passa E você matou O goleiro deles Ai Como eu não cheguei O máximo que eu consegui fazer Foi devolver a bola Para você Calculado Só que você já estava Bem posicionado Vai lá Nossa Eu consegui disparar agora E chegar primeiro Eu não consigo Ah Garoto Consegui Não entendi Eu consegui dar o hit Primeiro que eles E acho que em seguida Ó É O Dita deve se apegar Mas o que estava Colado em mim Ele errou Se adiantou a jogada Nossa Entra 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 Ai Tirou Não Caraca Quase Ebooks Sei lá Se você passa Pegava Sua Bela Nossa Vai só fazer Eu acho Deu? Deu Eu dei um baita De um fake Agora no cara Olha aí Aí eu já disparei Eu tive medo Desse cara Vem explodir Mano Vamos lá Vamos lá Que a gente Se recupera super bem Nessa partida Já Acho que ali Se ele pegasse Velocidade Explodisse Ele ia acabar Batendo a bola E fazendo Nossa Eu só dei um hitzinho Tá Desculpa Eu não consegui A bola do kickoff Veio muito ruim Para mim Ela veio colada Na parede E aí o meu hit Não afastou Desculpa Vai lá Acho que só fazer Isso mesmo Garoto A bola Sobrou bem Para mim ali Cara Ele errou Ele deu um toque A bola Voltou para o meio E o amigo dele Estava avançado Aí segurei No kickoff O cara Esperou Nossa Linda defesa Nossa A bola subiu Muito Nossa Eu fui Bampado E azar Desculpa Eu ia atirar Assim que a bola Assim que a bola Bateu a trave Eu ia nela Só que o cara Me deu um toque E meu carro Foi automático Para frente Aí já passou Eles estão fazendo Negócio Que eles estão Indo os dois Na mima Aí se a gente Aproveitar Isso dá Ó Tentei um chute Direto Mas foi para fora Hum O cara Tira de mim Consegue? Mais ou menos Eu vou tirar Para o outro lado Tem um cara aí Me Hum Mataram a partida Agora Seis a quatro Vinte segundos Dez segundos Ainda dá É Ainda dá Mas vamos lá Ó Se conseguir Fazer agora Hum O cara defendeu Bela do chute Nossa O cara ganhou no print Ainda Boa Nossa E ainda É GG Essa daqui Mano Foi uma partida Eu vou postar Porque mano Que partida A gente conseguiu ali Buscar Mas Mesmo assim A gente Depois Vacilou muito Mas foi uma partidaça Isso não foi um kickoff Que? Achei que já tinha acabado GG Quase tomo mais um ali agora Mas foi quase Foi uma partida muito boa Ó o page level Que que eu peguei de bom aqui Nossa Eu já peguei umas 500 rodas Iguais Literalmente Mas Bora aí Pra próxima partida Vamos aí Agora vai garoto Pegamos Daniel E um carinha Aí do Do console Minefield Uma pinha bom Tamo de McLaren Ó o cara Reconheceu Mandei um Aí pra ele Vamos lá Ó o cara Só ficou parado Pegar safe Ó Consegui bloquear bem Sobrou no meio O Daniel foi Hum Mas pô Esse aqui vai chegar Boa Eu consegui Voltar Do jeito que Eu acho que Você não viu Foi muito estranho Ah Deu certo Nossa Ele ia dar mais um hit Esse hit É matar Se passa Nossa Explodiu Boa O Daniel Spawnou já Aí ó Do lado Da bola Boa 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 Um tirou do outro E o outro Me bampou Nossa Que defesa Deixa eu ir para o lado Eu mole Não esperando Pegar a pão Caraca Nossa Bela save Tem que tomar cuidado Que esse cara Está pegando O ângulo De onde não existe Esse carrinho verde Já percebeu? Olha lá Quer ver? Vai para o nosso gol E a gente nem vai ver Tirei Hum Pegou o boost ali Boa aí Bloqueou bem Quase Sua Hum Bateu no Daniel Mas acho que dá para eu fazer Se eu chutasse Muito bem Né cara Porque eu quase perdi Esse gol Por puro vacilo Olha que chute Torte O cara Saiu do gol Ali Eu acho que Ele estava sem boost Ele não tinha vista A câmera do carro Eu acho Só que meu Eu chutei Muito ruim Muito O Daniel quase defendeu Eu gelei demais Perder o gol Daquele jeito É triste Vamos lá Consegue me mandar Na frente É Se não tivesse Batido no teto Hum Quase Eu fui fazer o bloco Aí Garoto Daniel Se inquiriu E não estou Que ziu na bola Obrigado Daniel Ajudou muito A gente agora Foi muita cagada Agora Literalmente Nossa Está vindo para cá O cara Não está Indo para explodir Ah Eu perdi Na dividida Hum Bela Daniel Daniel Você recuperou Muito bem Agora Ele deveria Ter ido Antes Nessa bola Agora Agora eu fui E agora Eu fiz também Me recuperei Eu só peguei fácil Essa partida É a partida Das recuperadas O Daniel Falando naquela hora Ele marcou em seguida Eu falhei ali Eu marquei agora Olha só Vim o kickoff Nossa Agora eu errei De novo Ao mesmo tempo Que eu me recupero Eu vou lá E cago tudo Dá para ter feito Embox Desculpa Nossa Eu fiz um kick Sem querer Por que Nossa Belo toque Nossa Quase você pegou Então Nossa Foi mais fraco Porque eu estava Sem boost Ó O Daniel Só dominou ali Ficou em cima Sua Bela ebux Nó Quase Se dunkou Oi Daniel Hum Não vi esse cara Bumpei um cara Caraca Foi bumpado Por todo mundo Primeiro O cara me bumpou Depois o Daniel Ali Depois você Ih 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 Você toca Eu não tinha mais boost Toma Ah Ainda tentei Mas eu não tinha mais boost Para subir ainda mais Olha lá ebux Tirei O cara vai pegar Só afastar aqui Vamos segurar esse final Tentar Deixa eu não tomar agora Foi para o meio O Daniel Pegou É impressão Que a gente sempre Toma gol no final Impressionante isso Cara Se a gente Não tomar o empate No final da partida Na alta São cinqueadas Agora Eu até perdi O kickoff Toma Se a gente Tomar o gol No final No sítimo Segundo Virada Ia ser bem triste Hum Quase 77% Ai 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 Tirar isso aqui Mano Não confio Não Imagina o cara Fazer um gol Desse Ia ser Mó golaço O cara foi carregando A bola Lá do gol Até Perdemos O que que vai ficar cá 23% É verdade Que isso Ah Agora até lascou Agora fiquei sem buche Calma Foi tudo Distração Eu tava aí nela Mas não sabia Que você ia Ainda te empurrei Opa Isso aqui Foi Bela Ebooks Não tomou Não foi bom sim Estou bem Ó O cara afastou Sua Bela Eu fiz isso sim Deixa eu Afasta isso aí Meu Deus Ah Faça isso aí Calma Passou Passou Nossa Pinte Será Ah Só porque o cara Tava ali Eu tô indo Nossa Mas aí a bola Saiu da parede Bonita Agora me ferrou Só se você pegar Eu vou Ah tá Hum Daniel tava esperto Bela Bela defesa Agora 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 é A chance Não Não é mãe Porque eu chutei errado Mas ainda dá Defenderam Ó o Verde Verde Tira dele Sua Acho que Quase Cuidado aí Tem um cara em cima Me Esse cara Só acho que o Daniel Tava ali Ainda bem Senão Ele já tomado Tá Nossa Um tirou do outro Ótimo Que máximo que eu consegui Hum Se eu tivesse ido Fala que foi Na trave Não Vai Bux Eu podia ter feicado Ah Não entrou Acho que ia dar Mais bom Não Esse deu um baita De um chutão Mas agora Vou voltar aqui Porque É Já tem um cara aí Consegui Bota ainda para o gol Sim Ah não É Foi quase Daniel só dominou Fiz o Daniel Fitar aqui Ó Eu tô sem buche Tá Só voltar Foi os dois de novo Só tirar Tá Agora você vai Não tem buche Não Boa Nossa Tô muito bem É minha Nossa Mira tá ótimo Nossa Três minutos Já Sim Eu ia tentar dominar Eu não tô conseguindo dominar a bola Calma aí Bati com o carinha verde Mas o carinha verde Chegou do Daniel Aqui ó Não Não foi tão bom não Nossa Pensei que ele ia tirar ali Chegou o Daniel Joguei pra aí Vai aí Bux Dá o seu toque Nossa Ah o cara tirou de mim Mano Eu pensei que eu ia chegar Só fazer Eu confio Nossa o Daniel Nem se mexeu Eu falo pode tentar dar fake aí Que eu não vou cair É ele ficou em choque eu acho Não Nem ficou Ele nem se mexeu Ele sabia que Opa Entrou Ela não ia Nossa o cara bugou ali Igual Ah não Nossa bela Ó mais uma trave Pode deixar Pode deixar Mas tá tendo pressão ali Você não pode negar É mas a gente tem que tomar cuidado Pra não tomar um chute de longe Ai foi bumpado Não por esse lado não Vai lá Boa Ó o Daniel indo Ah Agora lascou Nossa Tirei Rapaz Eu tive que dar um predict agora E torcer pra bola vir na minha direção Senão eu ia tomar esse gol Porque Não dava nem pra eu subir E defender isso Se eu ficasse parado Esperando chutar É o Bopeu Verdinho Deixa 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 Não O Verdinho tirou por trás Mas ele chegou primeiro que você Eu não quero Eu não quero explicações Vai Boku sua Esse Verdinho não sai de cima Mas vai sobrar Ah o Daniel não foi Só vai Essa partida tá tão tenso Que os caras Nem veem mais a bola Tipo Tão muito sabe Vitando pra não dar contra-ataque Virou uma nova partida Essa aqui já É verdade Nossa Agora veio Não Ai consegui Nossa Se eu não tirasse Eu não ia atirar Porque me bateram Ai Boks me atrapalhei tudo mano Ah a bola saiu da parede Não vai não Não vai não Calma Não vai ainda Não vai ainda Boa Atirou o Daniel Vai você o Verdinho Cortou o Daniel Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse cara chuta para o gol agora Meu eu buguei todo no fim Ah consegui chegar O Daniel vai pegar Só vai Gente cadê o Bush mano Cadê o Bush Mandei pra Tá Mandei Deixa eu pegar O Verdinho tava quase aqui atrás Não sei se você viu Uma certa hora ele tava Ó o Daniel Ele não vem mano Ele não tá arriscando também Jogadas Nossa eu morri Ganhei na dividida Pena que o cara te explodiu Senão tinha sobrado no meio Volta que eu vou Ó o cara vai fazendo Boa aí Bush Ele tem que pegar reset ali Se ele pega mano Nossa ele bugou meu Meu flip velho Vai 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 Ai meu Deus Que susto O ângulo que cê chutou E na minha visão Quase tá aqui a bola no gol Sem querer Ó o Daniel vai Ah eu fui bampado Ai Bush contigo Só afasta Tô voltando É só de novo Ô Daniel Não defende Daniel Meu Deus Que partida é essa Ô Daniel Tá difícil De deixar a bola entrar Volta Só volta Voltei já Aí Tô voltando Sabia que essa bola Ia dar um bals desses Deixa Desculpa Ai o Verginho errou O Verginho errou O Verginho errou Para a gente marcar Pô Finalmente Mano Daniel quase defendeu ainda Mano o Verginho não tava errando nada Finalmente Ele deu um erro ali E o Daniel quase defendeu de novo mano GG Sete minutos Cara Sete minutos De overtime Olha os pontos Só Me Era até ver isso Nossa XP 12k de XP Nossa O Daniel jogou demais mano Até o P aqui De novo GG Galera Espero que vocês tenham gostado Obrigadão E books É nóis Oh yeah Que vigote